E aí, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos fazer uma visita lá nos Yakuza Office Himawari Vamos fazer um caos por lá, vamos ver a merda que vai dar Então estamos aqui, vamos pesquisar o local Primeiramente, vamos nos guardar, vamos lá no Promenade Onde tem aqueles cabeçudinhos, porque se caso der algum bem, ó A gente tem como se proteger pelo menos, né? Sofrer menos danos Chegamos aqui, Promenade significa passeio, tá? Vamos até lá, no foguetinho Nossa, sou péssimo direito nisso aqui, vamos lá A entrada fica logo aqui na frente, olha Opa, voltando Primeiramente eu vou pegar os da direita, né? Os amarelos Depois eu pego os da esquerda Aí aqui, gente, como eu não tenho afinidade, eu vou ter que primeiramente dar um elogio E depois pedir para esperar É, o procedimento fazem com cada um, separadamente, tá? É rapidinho Eu não vou acelerar o vídeo, gente, porque... Ai, socorro, vamos lá Ai, ai Eu não sei o que é se eu vou fazer nessas aulas doidas aqui Gente, é que é uma coisa Mas vamos que vamos, né? Aqui já foram todos, vamos lá para o outro lado Os cabeçadinhos de rosa Dá um elogio e pede para esperar Fazendo isso Quando for chamar eles, né? É só vocês clicarem no telefone em call Lá nos itens, lá nas configurações Aí liga para cada um Aí eles vão Quase acabando Maravilha Aí Vamos lá Yakuza, off-se, himawari Opa, vim errado, socorro Agora sim Agora aqui Tem aqueles dois ali Foi engraçado a primeira vez, né? Eu pensei que eram pessoas normais Aí eu fui dar oito E me deu logo um soco na cara Mas é vivendo e aprendendo, né, gente? Vamos entrar Sem com que eles vejam Opa Eu não estou a fim de Ter barracol logo na entrada Tem uma arma logo aqui, ó Então Vamos entrar É Um É dois É três Aê, cambada Gente, todos contra um aí não vale Opa Olé Vixe, ferrou Socorro Tem que subir aqui Nossa, que merda Vou ter que dar um fim em todo mundo aqui Se preparem Façam suas orações Vixe, eu acho que preciso de colocar o botão de ataque aqui Vocês tem sete, hein? Cadê o botão de ataque para habilitar? Nossa, eu tô cego, socorro Gente, cadê o bagulho? Nossa, tô na minha cara Vamos que vamos Opa, caramba Nossa Não, eu busquei, mano Tá tirando Tem mais alguém Mais algum vivo aqui? Dois fãs de uma vez Caraca Nunca aconteceu isso Vamos ver É, realmente não tem ninguém mais Pior que eu tô sem item Pra comer Uma coisa pra aumentar a vida Eu vou ter que ir a uma loja de inconveniência Comprar algum item de comer Pra aumentar a vida um pouco Vamos aqui Hello, madame Vamos comprar alguns itens aqui Eu deveria pegar algum prato aqui E encha logo, sabe? A vida Mas vamos lá Aí quando eu voltar lá Pelo menos já não morre de primeira Vou encher até o final Encher tudo logo de uma vez Esse valentine de chocolate Enche bem a vida Tá, gente Uma dica É Dando o personagem feminino O personagem é Alice Quando você coloca ela em small Ela é pequena Quando você come Enche mais rápido a vida Depois eu descobri Se eu uso o masculino Mas vamos que vamos Voltamos Ai, ai Olha, eles não viram de novo Eles continuam aqui Ai, ai Agora vamos ter que ir Preparar a arma aqui Porque é os Ah, lá viu A gente não abre nem a porta Os caras já vem correndo atrás Vai um por um Toma Tem que meter o canhão Nesse lugar aqui Mais um ali olhando Os Yakuza São mais de boas Agora aqueles outros De Terno Rosa Socorro Acho que foram todos É Foram todos mesmo Vamos Ficou bugado ali Na porta em cima Ai, cada uma Viu Vamos entrar Temos que ir Na sala principal Onde está o chefe Dos Yakuza Ficou logo aqui A minha esquerda Hello Cheguei Tem que entrar E sair correndo Né, gente Vamos ver quem veio Cadê? Olha lá, viu Tem o chefe Mais dois É uma de primeira Agora Essa é o chefe A missão é derrotar O líder Dos Yakuza O cara voou Longe Cadê ele? Ali Aí Olha aqui Dessa vez Nem precisei Dos cabeçudinhos Para derrotar Esse povo aqui Milagres acontecem Né, gente Vamos voltar lá em cima Porque Tem mais algumas missões Na outra salinha Como que vamos Primeiramente Eu vou entrar Naquela salinha Lá Porque tem um monte De armas Bastante itens Para pegar Olha lá, viu Tem essa Tem essa aqui Tinha um dinheiro Em cima Só que Eu já Peguei Com outro personagem Até a espada Olha E ali Em cima da mesa Tem uma arma ali Aí Peguei Aqui em cima Da mesa Ali Também tinha Uma nota Mas eu peguei Também Com outro personagem Como já Zeramos tudo Vamos entrar ali Na outra salinha Que tem algumas missões Para fazer Os dois ali Os traíras Vou até me reservar Com alguma arma Aqui Toma Nossa Não morra Essa peste Gente Que merda Tem que chegar perto Ai Mas enfim Nossa Resagerei Já Coisou ali Outro Não sei se Sai dali Olha Aqui é uma das missões Coisa de louco Outro Veio logo Saiu Não sei como ele Saiu da joia ali Que merda Que merda Ave Que dá um bem Na cara Toma Arrasta comigo Com essas missões Vamos a outra Essa aqui Oxe Negócio doido Nossa Nossa Que bug Socorro Essa aqui é a última Mais da hora Aí Parece que é só Por hora por aqui Não tem mais nada Que bug Não tem mais nada Mesmo É Me sou cumprida Por aqui Sou o rei Do mundo Só que não Se inscreva No canal Fique por dentro De todas as novidades Dê aquele like Maroto E fique por dentro De todas as novidades Até a próxima Pessoal Bye Bye Bye